Autoridades de meio ambiente apresentaram o resultado da operação Bicho do Mato. A terceira fase dessa ação foi realizada em cidades dos vales do Mucuri e Jequitionha. O comando da Polícia Militar de Meio Ambiente apresentou o resultado final da terceira fase da operação Bicho do Mato. Foram ao todo 86 alvos fiscalizados, 46 autos de infrações lavados, mais de 260 pássaros da fauna silvestre apreendidos, nós tivemos ainda mais de 1 milhão e 100 mil reais em multas lavradas, tivemos 26 pessoas presas, duas armas de fogo apreendidas, tivemos também 51 munições de calibre 22 também apreendidas, dois jabutis e 24 armadilhas para pássaros também foram apreendidas. Nas gaiolas estão quase 300 pássaros que foram resgatados em cativeiros ilegais. Segundo o militar, eles eram criados de forma irregular ou ilegal em 11 cidades do Nordeste Mineiro. A gente já faz esse combate ao tráfico de animais silvestres e até também daquelas pessoas que insistem em manter em cativeiro esses pássaros no nosso serviço ordinário. Mas essa operação foi muito importante porque a gente mandou um recado muito severo para essas pessoas que insistem nessa prática perniciosa em desfavor do meio ambiente. Além da Polícia Militar, participaram da Operação Bicho do Mato equipes da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, SEMAD. O comando da Polícia Militar de Meio Ambiente orienta as pessoas, principalmente aos leigos, que ao adquirir um pássaro ou animal da fauna silvestre, que verifiquem se o fornecedor é certificado, se ele está credenciado para efetuar essa venda. Do contrário, a pessoa vai contribuir para o tráfico de pássaros e animais da fauna silvestre. A gente tem que lembrar o seguinte, nenhum pássaro capturado em seu habitat natural, o cidadão não vai conseguir regularizá-lo. A gente às vezes ouve muito dizer, ah, mas esse pássaro caiu no quintal da minha casa, costumou ficar aqui, eu quero regularizar. Não vai ser possível. Você precisa procurar um criador cadastrado, credenciado pelo IEF, aí sim, aí você pode manter esse pássaro em cativeiro. Para identificar um comerciante de animais e pássaros credenciado, o militar orienta a cobrar os documentos expedidos pelas autoridades. É muito importante que quando ele for adquirir esse pássaro, ele peça a esse criador os documentos que autorizem ele a comercializar esses pássaros. São documentos do Estado, emitidos pelo Estado, então ele confere esses documentos e se ele ainda assim tiver dúvida, ele procure o IEF para se certificar de que aquele criador está devidamente cadastrado e autorizado para comercializar pássaros. E aí O que é isso?